fala galera do youtube comprometido aqui com vocês com o escala e grau o action figure aí que brilha né ele tem a cor neon e hoje vou mostrar pra vocês como é que funciona eu falei no vídeo anterior onde eu coloquei ele com mais dois bonecos da coleção do e-mail mas vou falar aqui de novo como é que funciona né se pega aqui a caixa dele e quando você vir aqui mostra e tem todas as informações do boneco tá galera primeiro vamos analisar que a caixa de que é bem top né então lá matel sobrando aí e aqui né que nem antes ter mais de off the universo escala e grau e tá aqui escrito brilha no escuro muita gente vai apagar luz coloca no escuro falar não está brilhando muito mas eu vou mostrar pra vocês como é que ele faz o brilho supremo dele tá então tá aqui poder retrô então vamos aqui que interessa é aqui tem os bonecos da coleção tá é mandíbula esqueletos que o próprio carigão tá aqui e me multifácil não sei se não nesse brinquedo aqui como é que faz para ele brilhar galera é se coloca ele exposto aí na luz tá uma lâmpada qualquer e quando você apagar ele vai ficar brilhando pra caramba então eu mostrei pra vocês uma foto aqui bem top dele lutando com o principiado ó como é que ele tá aqui com a luz eu vou colocar ele um pouquinho lá em cima na lâmpada já já volto pra vocês verem na luz mesmo depois quando apagar vocês vão ver mas antes vamos apagar aqui você vê que ele brilha um pouco tá mesmo com as luzes apagar estão vendo ele tá brilhando um pouquinho aqui ontem eu coloquei ele na exposto um pouco de noite e ainda tem um pouco de esquecido do neon nele tá então ele tá assim agora coloquei na luz e já volto pronto galera já dá pra ver que ele tem um pouco de brilho e eu coloquei ele por 20 segundos não foi muito não tá vendo aí como é que ficou galera olha a diferença olha só como é que ele ficou deixa eu abafar ele aqui pra vocês verem aí galera olha só como é que ficou o boneco no escuro estão vendo aí isso foi porque a gente colocou ele na luz lá por pouco tempo coloquei 20 segundinhos se fosse mais com certeza o boneco estaria brilhando mais e mais aí então se você gostou desse vídeo galera mostrar os caligral boneco bem top algo novo que fizeram na coleção se inscreve no canal de like e compartilhe até a próxima